Ana Isabel Arroja, temos ou não uma loja arrojada? Super arrojada, tão arrojada que eu nem sabia o que é que havia de fazer, sabes? Tinha uma ideia de uns óculos, mas depois entrei aqui e há tantos, tão gires e tão diferentes que fiquei realmente baralhada, mas acabei por escolher estes, que são super diferentes daqueles que eu tinha, tinham uns pretos de massa, assim mais quadradinhos, então achei que devia arrojar desta vez, pronto, e escolher uma coisa que fosse um bocadinho mais fora que eu não estivesse habituada, mas são diferentes, eu gosto, acho que é uma boa escolha. Considera importante o facto de oferecermos a consulta a todas as pessoas? Claro que sim, até porque há muitas pessoas que de facto não têm condições, já vão gastar tanto dinheiro nos óculos, a verdade é essa, que acabam por não ter condições para pagar tudo. Eu acho que é sempre uma ajuda, não é? E toda a gente gosta de um pequeno miminho, toda a gente gosta disso. E sobre o facto dos óculos ficarem prontos em apenas 20 minutos, é importante ou não? Olha, eu até fiquei um bocado abenanada com isso, não é? Porque a pessoa está habituada, deixa aquilo lá tudo encomendado e depois, uns dias depois, ligam e às vezes precisamos mesmo dos óculos, ou porque os partimos, ou porque estão estragados e são mesmo necessários naquela hora. Isso para mim é fundamental, comprares o que quer que seja e estar logo disponível, é meio caminho andado, eu quero estar não sei quantos dias à espera. Eu sou muito rápida, sou muito instantânea, sou muito imediata e isso convenceu-me logo. Eu até desconfiei, 20 minutos, é verdade, 20 minutos e está pronto, é mesmo verdade. Uma mensagem para quem ainda não conhece a fábrica de óculos do Cacem e do Chiado? É passar por cá porque tem muita variedade, o atendimento é 5 estrelas, são todos muito simpáticos, eu demorei quase 2 horas a escolher os meus óculos e ninguém me chateou, foram muito queridos, disseram, não, 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 toma o seu tempo à vontade e eu aproveitei, não é, até porque estava baralhada, mas é passar por cá, parece uma loja de guloseimas, só que em óculos, é um bocadinho isso, sentimos-nos um bocadinho perdidos aqui dentro, mas no bom sentido. Muito obrigada. Obrigada, eu. Obrigada.